Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Roberto Endex, sou da área de estratégias aqui da Octocorretora, mais conhecida como Rico com Você, e hoje eu vim para falar um pouco mais sobre essas mudanças implementadas pelo governo brasileiro em relação à mudança nos rendimentos da poupança e fazer um comparativo aí com o nosso tesouro direto. Então, começando a falar um pouco mais, quais foram as principais mudanças implementadas? Antes, na verdade, o governo tinha que a poupança rendia 6% ao ano mais a TR, ou seja, a taxa referencial. Isso se referia ao quê? A 0,5% ao mês mais a TR. A partir de agora, sempre que a Selic for menor ou igual a 8,5%, o rendimento da poupança deixará de ser 0,5% ao mês mais a taxa referencial e vai passar a ser 70% da taxa Selic, que é a nossa taxa de juros vigente no país hoje, mais a taxa referencial. E essa medida vai ser válida apenas para as aplicações a partir de 4 de maio de 2012, ou seja, a última sexta-feira. As aplicações antigas serão mantidas, ou seja, todo mundo que aplicou até a última quinta-feira na poupança vai ter a sua poupança, seus investimentos serão mantidos conforme a regra anterior, 6% ao ano, ou seja, 0,5% ao mês mais a TR. A partir de então, desde que a taxa Selic passe a ser menor ou igual a 8,5%, o rendimento vai deixar de ser esses 0,5% mais a TR e vai passar a ser 70% da taxa Selic mais a taxa referencial. Quais os principais custos que incidem aí sobre isso? Então, a principal vantagem da aplicação em poupança é a não incidência de imposto de renda sobre os seus rendimentos, ou seja, os investidores em poupança, eles estão isentos de imposto de renda. Já as aplicações no Tesouro Direto e em CDBs pagam IR e a alíquota de imposto de renda, ela varia aí conforme o prazo, tá? Ou seja, ela é um IR decrescente, que é o que nós chamamos. Até 180 dias você paga 22,5%, entre 180 dias e 360 você paga 20%, entre 360 e 720 dias paga-se 17,5% e acima de 720 dias paga-se aí a taxa de 15%. Lembrando que esse pagamento desse percentual é sempre referindo-se aos lucros oferidos nos seus investimentos. E, além do imposto de renda, os investimentos no Tesouro Direto, eles também estão sujeitos aí a mais três taxas. A taxa de negociação de 0,1%, a taxa de custódia de 0,3% e a taxa de corretagem aqui da Rico Com Você, que é de 0,2%. Portanto, a taxa ao ano aí é de 0,60%. Agora, dando um exemplo prático aqui, supondo um investimento inicial de R$10 mil a uma taxa Selic em 9% ao ano, e encerrando a operação após 25 meses, por que 25 meses? Porque, como nós mostramos agora, em relação à alíquota de imposto de renda, após os 24 meses nós teríamos aí o pagamento de apenas 15% sobre os lucros oferidos. Então, portanto, ao final nós teríamos na poupança R$11.384,45 e no Tesouro Direto nós teríamos aí R$11.600,21%. Nesse quadro é baixo, é interessante a gente constatar aí dos fundos de renda fixa. Dos fundos de renda fixa nós utilizamos aí com uma taxa de administração de 1,5% ao ano. Ou seja, nós podemos verificar aí que tanto a poupança anterior quanto a poupança atual das medidas vigentes, elas não teriam alteração. E mesmo assim o Tesouro Direto aí segue tendo uma larga vantagem, ou seja, ele rende bem acima aí dos rendimentos tanto atuais quanto antigos da poupança. Já um outro exemplo prático, supondo um investimento inicial de R$10 mil a uma taxa Selic em 8% ao ano, e encerrando a operação após 25 meses, nós teríamos aí ao final dessa operação na poupança R$11.244,79 e no Tesouro Direto nós teríamos aí R$11.407,91. Por que nesse exemplo prático nós utilizamos aí a taxa de 8% ao ano? Porque a curva de juros no mercado brasileiro já aponta aí uma queda da nossa taxa Selic em até 8% aí para o final deste ano de 2012. Ou seja, isso aí é um exemplo prático de como nós podemos encerrar aí o ano agora de 2012, tá? Colocando aqui alguns preços e taxas dos títulos públicos disponíveis para compra, tá? Esse é um gráfico aí, uma apresentação na verdade diretamente retirada aí do site do Tesouro Direto do governo, tá? E como nós fazemos então para comprar aí o Tesouro Direto pelo nosso site ou propriamente pelo nosso Home Broker, tá? Então vou separar aqui para vocês. Esse aqui é o nosso Home Broker, como vocês bem conhecem, tá? Eu vou aqui na nossa tecla de menu, na nossa página de mercados, clico em Tesouro Direto. Mostro aqui quais são os tesouros, quais são os títulos públicos aí que nós temos aí com a possibilidade de compra. Nós temos a LFT, qual o tipo de título também, qual o vencimento, qual o indexador, a taxa de juros e o preço unitário para compra. Agora, o título público aí mais líquido que nós temos hoje no mercado é a NTNB, tá? A NTNB, qual que é o indexador dela? É o IPCA, tá? Então hoje, por exemplo, pegando esse exemplo prático dessa NTNB aqui com o vencimento em 2015, nós temos 3,06% mais o indexador IPCA, que ano passado o indexador IPCA finalizou no teto da meta do governo em 6,5% e o centro da meta do governo para esse ano continua aí em 4,5%. Ou seja, se nós dermos um exemplo prático aí de compra desse título aí da NTNB a 3,06% mais o IPCA colocando-se ele no centro da meta, a gente vai ter aí 7,56%, que seriam esses 3,06% mais os 4,5% aí como o centro da meta do governo. E como eu faço para comprar? Clica-se nesse botãozinho azul, nós temos aqui o comprar, o tipo NTNB, o título e o vencimento, tá? A taxa ao ano 3,06%, então eu vou colocar aqui que eu tenho interesse em comprar um título público dessa NTNB aqui. Qual o nosso preço unitário? Se eu clicar aqui em nossa assinatura eletrônica, já vai aparecer os custos de corretagem e da CBLC, eu clico em confirmar e comprei aí nossos títulos públicos aí do Tesouro Direto, direto aqui pelo nosso Home Broker. Tá bom, pessoal? Então, acredito que é uma explicação breve e simples aí das mudanças aí implementadas pelo governo na última semana, na última quinta-feira, tá em relação às mudanças da poupança. E é isso, quem tiver alguma dúvida aí, fica à vontade para entrar em contato direto com o nosso pessoal aqui do atendimento do Home Broker ou conosco mesmo, tá bom? Um grande abraço e até breve.